É, gringa de novo. 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 É. Jez que se eu saiba. É, griguina. Ginga de novo. Pronto, opa Pronto, opa Pronto, opa Tô o dobro de ping dos caras, mas cê é louco Mantenha a área e as bombas protegidas Os inimigos localizaram a bomba, proteja Colocando o tabu de boas-vindas A área da bomba comprometida, planejar de acordo Instalando a dama e farfado Arame farfado, ok Porta protegida Você entrou numa zona inimiga controlada, sai agora mesmo A área da bomba, sai agora mesmo Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Atrás, tchau. Meu Deus do céu. Atrás de você tinha um cara, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Precisamos encontrar a bomba. Tchau. 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 para combater preparando explosivos c4 remota ae filha da pt ae doit doit boa brada montanha muito op tomou 50 tudo vai montanha 20 20 20 20 20 O que é que eu tenho aqui, planta? Cortano, planta, planta Boa Uou Boa Boa Eu não ia morrer Eu não ia morrer Eu 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 ia morrer Você está com qual conta? Alpha ou Optic Sniper? Não, não Preciso encontrar a bomba Não é embaixo Cozina é ruim Cozina é ruim Vai em cima Falta uma bomba Descresou uma bomba 5 segundos para inserção O desativador foi recuperado Você encontrou uma bomba Vá até lá e desativia A bomba Vá até lá e desativia Para que ele te acolhe Não está E você está Não se preocupe Por favor Volta Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Good job. Good job. Caraca tio, e esse cara é prova de bala? Ah, tem outro ali. Tem dois. Boa moleque. Inimigos eliminados. Missão aliada bem-sucedida. Vitória boa. Vitória boa. Vitória boa. Vitória boa. Obrigado.